E aí galera, Domingão, Boituva, estamos na queda livre aqui, o maluco veio soltar direto do Capão, Zona Sul, São Paulo, galera, Diego, e aí Diego, Diego e a família, vai passar medo sozinho? Cagaço sozinho, e aí garoto, primeiro salto né? Primeiro salto, já tá amado, já tô arrumado já, preparado, só alegria, cara essa aventura aí né, é nóis Vamos ver se aprendeu a posição, vamos lá, deita no carrinho, mostra pra mim, de barriga pra frente, inicialmente a mão aqui na lateral, cabeça pra trás, boa posição Dei o toque no braço, isso, a perna continua aí com eles durante todo o salto, nesse momento você pode mexer os caras de herói, mano, demorou, só tem cara de super herói, mano E aí E aí E aí E aí E aí Tchau E aí garoto Valeu 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 Você é louco Você é louco Você é louco O céu abriu agora De repente não é não Você é louco Você é louco Pode chamar pra vocês Boa Opa Aí pode levantar Tive até a próxima É É Porra mano Muito bom Aí mano Parabéns pelo sato Seja bem vindo Pra que você tenha gostado É Queda livre Valeu galera Tira o bolo do sofá e vem saltar Vamos ao nosso Diz Diz Como Pela 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 Obrigado.